estamos despachadões? não temos um twitter para ver nervoso miudinho em inglês eu estou sentindo muito bom jogando com o povo, eu gosto do povo quando eu era jovem, eu queria jogar com ele, porque é o melhor português, ele joga major, eu tive muita experiência e agora eu estou jogando com ele, eu posso dizer que é um sonho o cabrão do Fox a trolar, o cabrão do Fox a trolar, o cabrão do Fox a trolar, você sabe? ele deu muito experiência para mim e eu gosto muito de jogar com o Fox há muito a aprender, não é? Exatamente, exatamente, claro, caralho, está lá, caralho, está lá, foda-se, não me foda o puto PR, maluco, ok, então, o puto quer é mandar balas e correr para cima deles, caralho, vá, tranquilo, ok? Obrigado.